Ou pega descendo, pra cima tem o Ronaldinho Agora, é o Ronaldo Manuel Júnior, o representante de Paranapuá Só pra conferir, a boiada é JL aí, é isso? Boiada é JL Boiada é JL É profeta mesmo, correto? Profeta é JL Toro JL, isso Tá no jeito O portão do lado esquerdo pra Ronaldo Manuel Abriu a ponteira de Paranapuá É o Ronaldo Manuel Júnior A de Paranapuá pra parar, pra passar pro final Linha apresentação, ele desce Luciano de Oliveira É, sinal de positivo Agora o Toro ainda rodando contra a mão Olha o tanto que ele vai sortar o corpo Solta o corpo, volta, busca Bate, vai apanhando Mas dá o tempo Oito segundos concluídos Boa, Ronaldinho De 4 de abril, o Jales rodejou O rodentor de cavalo Entrou no clock, 30 segundos Ah, moleque A minha vida, meu grande A minha vida Abriu a ponteira da na boca do bala E no campo adigado contra a mão Reba, patina, pega Empalado na ponte O tempo pode pular Let freedom ring To death of the sun É, Moreira Velho O Naná vem fazendo uma semana incrível Ele que já foi campeão da picape de Santa Vaz do Sul Onde vai dar os caminhos a preta esse ano E montou demais na conta, hein, Cleito? O Toro no Grupo Pera Já fez a maior nota nesse Toro em Barretos um ano E esse Toro quase tirou uma camionete dele Pra cima, Boca! Não é nossa culpa Nascemos de uma culpa Ele senta na traia, dominou Boca entra contra a mão Reba no patinado, olha lá Sobriu o Piel Péu o Vaz do Sul Te periça Flash Tag entrou no par E começa o Sabadão Sertanejo Sabadão de Rodeio Sabadão em Paranapuã Maica na Flash Tag na arroba PRS Underline Rodeio Olha que montado que ele faz na contramão Cleito, o homem tá sobrando Vai dar trabalho pros gringos, hein? Vai dar trabalho pros gringos Tacou o passaporte carimbado E o Dominó Junior se lascou, foi todo Com o capacete, vocês podem ter certeza Que ele vai voltar Como nunca voltou Que nem burdogo empaletado Na venta de bui alugado Vete-mo lá! Uhá! Errou! Abriu a porteira, né? Que cidade, origem, pina, frente, ali Vambora, ali Eu quero ver você vender Vambora, né? Trindade, vendendo o banheiro Chega lá, vambora! Quem gostou do Paranapuã Pode gritar e fazer o pé! Passada literalmente perfeita De Alex Trindade Conhecido Zequinha E essa eu vou dedicar A meu grande amigo Marcelo Ciquiere Como diz o Cabeça de Onça O Marcelo Cicarelli Que apostou muito nesse boiadeiro E vai tampar a boca de muita gente Daí o Sertori Anota a placa no olho Que patriote Só nove Que lindo Um 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 Um